Oi pessoal, tudo bom? Bom, vamos falar um pouquinho de Reino Monera, mais uma aulinha de revisão. A gente já tinha trabalhado esse conteúdo antes da quarentena começar, né? Então vamos relembrar um pouquinho aquilo que a gente já conversou nesse vídeo bem rapidinho. Então o Reino Monera, ele é o reino das bactérias, das arqueobactérias, cianofícias, né? Uma característica peculiar desse reino é que todos os indivíduos que fazem parte dele são procariontes. Então se você se encantar pela biologia, se apaixonar pela biologia, resolver virar biólogo, aí tá lá no laboratório, descobre uma espécie nova e viu que é uma espécie unicelular procarionte. Você já vai saber qual o reino colocar, né? Você vai colocar no Reino Monera, né? O Reino das Bactérias, porque é uma característica marcante desse reino. Todos os indivíduos desse reino são procariontes, ok? Lembrando que procariontes, eles são aqueles indivíduos mais simples, né? Que a célula, ela é bem simples, ela vai ter só os ribossomos de organela, ela não tem carioteca, né? Então, em relação aos indivíduos do Reino Monera, eles vão ser procariontes, todos vão ser unicelulares e podem ser autotróficos ou heterotróficos. Levando em consideração essa classificação que a gente já comentou no começo do ano e também no nosso videozinho inicial de taxonomia, né? Então aqui os seres vivos do Reino Monera. Olha só, mesmo quando a gente vê esse monte de bolinhas juntas, né? A gente pode achar que talvez seja um indivíduo pluricelular, mas não. Cada bolinha dessa é uma célula de um indivíduo do Reino Monera. Aqui, um exemplo de uma célula procarionte. Lembrando que isso é um modelo, né? Existem outros modelos de células procariontes. Então vejam que a célula, no caso da célula bacteriana, ela é uma célula muito simples, né? Ela vai ter uma parede celular, que é diferente da parede celular das plantas. Ela tem a membrana plasmática, aí cai no citoplasma. E nesse citoplasma eu tenho material genético, DNA e RNA. E tenho ribossomos, que são as organelas que fazem proteínas. E só, eu não tenho aquelas outras organelas que parecem uma célula eucarionte. Nesse exemplo eu tenho flagelos, então é uma célula flagelada. Lembrando que flagelo é uma estrutura de locomoção. Mas nem todas as bactérias vão ter flagelos, tá? Algumas não tem. Algumas tem cílios, algumas não tem nada. Aí aqui os exemplos, né? Quem são esses seres vivos? Bactérias, cenofícias e arqueobactérias. Arqueobactérias são aquelas bactérias mais primitivas, né? Que vivem em locais extremos, né? Por exemplo, lagos próximos a vulcões, né? De enxofre e tudo mais. Cianofícias são chamadas também de algas azuis. Porque por muito tempo elas foram classificadas como algas mesmo, né? Depois que elas mudaram para o reino monera, pelo fato de elas serem procariontes. Elas podem viver isoladas ou podem viver em colônias, né? Que locomovem por cílios ou flagelos. E elas podem ser classificadas de acordo com a forma que elas apresentam. Os cocos são essas bactérias mais redondinhas, ó. Por exemplo, aqui o pneumococcus. Que é uma bactéria causadora de pneumonia. Meningococcus, causador da meningite. Depois vocês podem procurar um pouquinho mais sobre essas doenças. Eu comentei com elas na aula presencial. Bacilo, eles são essas bactérias mais alongadinhas, né? Ela tem um formato mais alongado. Por exemplo, o bacilo de coque, que é o causador da tuberculose. O lactobacilos, aquele que vocês bebem, né? Quando vocês bebem aquele leite fermentado. Yogurt, yakult, chamito. Yakult, chamito. Tem uns outros aí. Eles contêm esses lactobacilos, né? Fala até na propaganda, né? Contém lactobacilos vivos. Lactobacilo é um tipo de bactéria. Triponepa pálido, que é o causador do sífilis. Ele vai ter esse formato aqui de espirilo. Que ele parece um espiralzinho. E aqui, vibrocolera tem o formato de vibrião. Que é como se fosse um C, né? Um Czinho. É quase que um C. Nossa, eu ainda preciso me acostumar. Essa câmera aqui é um C. Pronto. Bom, elas podem ser fotossintetizantes ou quimiosintetizantes. Se elas forem autotróficas. Bactéria fotossintetizante, então ela capta luz, transforma em matéria orgânica. Bactéria quimiosintetizante são aquelas que fazem a quimiosíntese. Como exemplo, eu posso citar as bactérias que participam do ciclo do nitrogênio. Dei uma olhadinha aí no ciclo do nitrogênio. Ciclo importantíssimo. Lembra que o nitrogênio, ele é um átomo que faz parte das nossas moléculas de proteína. Sem nitrogênio, você não tem molécula de proteína. Ah, mas então, e daí, né? E daí que a proteína é o que forma o nosso corpo. Nosso corpo é basicamente proteína. Múscula, proteína, anticorpo são proteínas, né? E tem mais um monte de outras coisas que são proteínas. Então, a gente precisa da proteína para sobreviver. Só que a gente não consegue pegar esse nitrogênio do ar. Apesar do ar ter um montão de nitrogênio, né? O gás mais presente na atmosfera. A gente não tem capacidade de captar esse nitrogênio. A gente e nenhum outro animal, nenhuma planta, né? Não o nitrogênio da forma como ele está no ar. Então, o que acontece? Essas bactérias quimiosintetizantes, elas conseguem captar esse nitrogênio que está presente no ar. E elas transformam em compostos nitrogenados, que aí vão poder ser absorvidos pelas plantas. Nitrito, nitrato, né? Na verdade, amônia. Transforma em amônia primeiro, depois nitrito, nitrato. E aí, as plantas absorvem esses compostos nitrogenados. E aí, é dessa forma que a gente obtém o nitrogênio que a gente precisa, por meio da alimentação. Mas, na verdade, essas bactérias quimiosintetizantes, elas têm um papel fundamental nessa história, né? Porque são elas que vão pegar esse nitrogênio do ar e transformar em compostos nitrogenados. E elas também podem ser heterotrópicas, que são aquelas que precisam se alimentar de outros seres vivos, né? E aí, nós temos as bactérias parasitas, que são aquelas que vivem às custas de outros seres vivos. E as bactérias decompositoras, que são aquelas que decompõem a matéria orgânica morta, né? Transformando em matéria inorgânica para ser reutilizada no ciclo da matéria. Que é importantíssima aí para a sobrevivência, né? Do planeta. Em relação às formas de respiração, elas podem ser aeróbicas. Ou seja, elas dependem do oxigênio para sobreviver, para respirar. Lembrando que é no processo de respiração que é feita a produção de energia, né? Então, as bactérias aeróbicas, elas são fundamentais. Porque elas vão pegar o oxigênio e elas vão transformar em energia para elas, né? As anaeróbicas são aquelas que não dependem do oxigênio. Na verdade, elas não usam o oxigênio, né? Então, elas fazem o processo de fermentação. Vocês viram isso no passado. E as anaeróbicas facultativas são aquelas assim, que elas utilizam o oxigênio, mas se faltar oxigênio não tem problema. Aí elas não usam, elas fazem fermentação. Ah, por que elas não fazem fermentação sempre? Porque lembra que a respiração aeróbica, ela é muito mais vantajosa, ela é muito mais energética, né? Ela produz muito mais moléculas de ATP para cada molécula de glicose. Então, preferencialmente faz respiração aeróbica. Se não tiver, não tem problema, né? Aí faz anaeróbica. Ela se vira dos dois jeitos, né? Lembrando que as bactérias anaeróbicas, elas não só não necessitam do oxigênio, mas elas morrem na presença do oxigênio, né? Por exemplo, a bactéria do tétano. E é por isso que muitas pessoas, quando fazem algum tipo de ferimento, colocam água oxigenada. Porque a água oxigenada, ela fornece mais oxigênio, né? Por isso que ela é chamada de água oxigenada. E aí elas acabam que tem o potencial aí de matar essas bactérias. E aí, em relação à reprodução dessas bactérias, elas podem se reproduzir de forma assexuada. E elas fazem isso pra caramba, na verdade, né? A principal forma de reprodução das bactérias é a reprodução assexuada por meio de bipartição. Uma vira duas, duas quatro, quatro oito e por aí vai. E elas conseguem fazer isso de uma forma muito rápida. É por isso que um dia você tá com a garganta raspando, no outro dia você tá com uma placa de pus gigantesca. Porque a colônia de bactérias aumentou muito, né? Ela consegue se multiplicar muito rápido, num curto período de tempo. E lembrando que a pus, ela nada mais é do que os cadáveres de uma guerra imunológica, né? São as bactérias mortas com seus glóbulos brancos que também foram destruídos, né? Aquela cena de fim de guerra, tem um monte de cadáver espalhado. Então, isso é o pus que aparece, aquela placa branca, né? Que aparece nas amígdalas. É horrível. Só que essa reprodução, apesar dela ser rápida, apesar dela ser vantajosa, porque faz a população aumentar muito rapidamente, ela tem uma desvantagem. Porque ela não causa variabilidade genética. Todo mundo é clone aí, né? Porque eles estão só fazendo cópia, 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 né? E a variabilidade genética, nós já vimos que ela é importantíssima pra manutenção da população, né? Porque se um indivíduo é suscetível a algum tipo de substância química, sei lá, um é suscetível a um antibiótico específico, todo mundo também vai ser. Porque todo mundo é cópia, né? Então, ter a variabilidade, ela é importante, importantíssima, né? Falando em variabilidade, não podia deixar de falar, né? Vocês estão acompanhando aí o coronavírus, né? As notícias. Nesse momento da quarentena, não tem como não estar acompanhando, né? E aí, por que que em algumas pessoas o coronavírus mata e outras são assintomáticas? É isso. É isso que eu tô falando, né? A variabilidade genética, né? Imagina se todo mundo tivesse sintomas graves e morresse. A população humana seria extinta, muito provavelmente, né? Ou a gente teria que fazer uso de muita tecnologia médica. Agora, existe uma variabilidade genética na população que faz com que algumas pessoas sejam suscetíveis e outras não, né? Não é só a variabilidade genética que explica isso. Tem outras coisas também, né? Carga viral e tudo mais. Mas a variabilidade genética é uma delas, né? Então, é isso. Imagina as bactérias, é a mesma coisa, né? Se todas elas forem suscetíveis a um determinado tipo de substância, todo mundo vai ser. Então, elas precisam ter outra forma de reprodução que não seja somente a bipartição. E elas têm, né? Lembra que eu falei pra vocês? Elas têm três tipos de reprodução sexuada. Entendendo reprodução sexuada como forma de troca de material genético. Então, elas têm a conjugação, que elas vão estabelecer essa ponte citoplasmática aqui, ó. E vão ficar grudadas uma na outra. E elas vão trocar genes entre elas. Então, se uma tem um gene mais vantajoso, ela vai passar esse gene pra outra, né? Por meio dessa ponte citoplasmática. O que caracteriza a conjugação é essa ponte citoplasmática. Ou seja, uma ponte de citoplasma que vai grudar as bactérias. Tem também a transducção. A transducção é quando a bactéria faz uso de um vírus pra levar o material genético de uma bactéria pra outra bactéria. Lembra que o vírus, ele joga o material genético dele dentro da célula? E aí ele faz essa célula trabalhar pra ele, produzindo novos vírus? Então, ela faz uso disso. Porque lembrem que tem vírus que ataca a bactéria, né? Então, ele faz uso disso. Ela, né? A bactéria. Ela produz alguns vírus com material genético de bactéria. E aí ele acaba levando o material genético de uma bactéria pra outra. Pra entender mais, caso ainda tenha alguma dúvida, vocês têm que dar uma olhadinha na aula de vírus, tá bom? E a transformação é quando a bactéria incorpora o material genético do ambiente. Uma colônia de bactérias, por exemplo, uma bactéria morreu, ficou o material genético disponível, ela incorpora, ela absorve esse material genético e incorpora como se fosse parte dela. Lembrando também que as bactérias, elas têm essa capacidade de esporulação, que é a capacidade de se transformar em esporo, que é uma cápsula resistente. Então, se o ambiente passa a ficar desfavorável, elas fazem esse processo de esporulação, ou seja, elas se transformam nessa cápsula pra poder resistir por um tempo. Por isso que quando a gente vai fazer uso de antibiótico, por exemplo, a gente precisa usar de acordo com a recomendação médica. Então, o médico falar sete dias de antibiótico, sete dias não são seis, não são cinco. Esses dias, eles foram calculados pra que possa eliminar a bactéria e os esporos delas, né? Que são mais resistentes. Se você para antes do tempo porque você já acha que tá bom, você deixa os esporos ali, e aí esses esporos retornam novamente depois. Então, não vai ter adiantado nada seu tratamento, né? Então, por isso que é importante aí fazer o tratamento certinho por causa dessa capacidade de esporulação das bactérias. E, gente, tem casos de bactérias que foram encontradas, principalmente em regiões frias, regiões polares, né? Elas foram encontradas os esporos das bactérias viáveis com mais de décadas. Mais de décadas que os esporos estão lá. Então, a gente tem que se atentar a isso mesmo, né? Alguns exemplos de doenças causadas por bactérias, a ranceníase, que também é chamada de lepra, né? Que é uma doença séria de até fácil tratamento se a pessoa buscar auxílio, né? A tuberculose, que eu já falei pra vocês. Tétano, que é uma doença muito séria, pode levar à morte, que tem vacina. E aí vocês ficam tudo aí morrendo de medo da vacina do tétano, né? Que é aquela vacina dos 15 anos. Se não tomou ainda, tem que ir no postinho e tomar, viu, gente? Isso é muito sério de verdade. Gonorreia, uma infecção sexualmente transmissível. Pneumonia, algumas desenterias, né? Que é causada por alimentação. Por exemplo, a salmonela, que é uma grave, pode levar até a morte. Leptospirose, que é aquela causada por bactéria, mas que você contrai por meio de contato com a urina de rato, né? Porque essas bactérias, elas vivem na urina do rato. Não é a urina do rato que causa a leptospirose, né? É a bactéria que vive na urina do rato. Ah, professora, mas quem que vai ter contato com a urina de rato? Ué, a gente sabe. Só chover, a cidade inunda. E aí você andando nessa inundação, você pode ter contato, né? A sífilis, que também é uma infecção sexualmente transmissível. A gente também já conversou sobre isso na aula presencial. Se vocês tiverem curiosidade sobre essas doenças, vocês podem procurar na internet, né? Eu posso também passar pra vocês alguns links, só pra vocês me perguntarem. E aqui algumas importâncias das bactérias, né? Em relação à alimentação, capacidade de fermentação. Tem vários alimentos, por exemplo, iogurte, que eles são feitos a partir da fermentação, né? Do processo de fermentação do leite. E pra isso é utilizado bactéria. Aliás, eu preciso passar pra vocês uma receita de iogurte maravilhosa. Pra vocês pararem de passar vontade de comer iogurte, ou ficar comprando iogurte no supermercado, que é caro. Então vocês fazem em casa. Aproveita a quarentena aí pra desenvolver algumas habilidades. Entre elas, a habilidade culinária, né? Que é algo que é pra vida. E essa receita é facinha. Depois eu vou fazer um videozinho pra passar pra vocês. Também, a importância ecológica, por meio dos decompositores, como eu já falei, ciclo do nitrogênio, mutualismo em ruminantes. Alguns animais que só se alimentam de plantas, por exemplo, os bovinos, eles não têm a capacidade de digerir a celulose da planta. E aí, eles precisam aí dessa associação com algumas bactérias que vão viver no estômago deles. Controle biológico, né? Por exemplo, essa bactéria aqui, o Bacillus turigensis, ela atua com controle biológico de pragas, ela elimina pragas de lavoura sem prejudicar a plantação. E pra que não seja preciso utilizar agrotóxicos. Uso farmacêutico com a produção da insulina. Eu já comentei isso em aula com vocês, que elas são usadas, né? As bactérias são usadas na produção da insulina. São bactérias transgênicas, que têm genes humanos que produzem insulina. O gene da produção da insulina são implantados nas bactérias e aí ela passa a produzir insulina que vai ser comercializada. Lembrando que a insulina é um hormônio importantíssimo que atua na regulação da glicose no sangue. E algumas pessoas não produzem o suficiente, que é o caso dos diabéticos. E precisa acabar injetando, né? Então aí, essa insulina que é comprada pra ser injetada, ela é produzida por bactérias. E também por meio de cosméticos, né? Na indústria do cosmético, que é o Botox. Botox é aquilo que o pessoal aplica na pele pra tirar as marcas de expressão, as rugas, né? E a bactéria que é utilizada, ela é uma bactéria que produz até uma doença, que é chamada de botulismo, que é muito séria. Vocês já ouviram falar quando vocês vão no supermercado comprar algum enlatado, que não pode comprar enlatado, estufado? A lata não pode estar estufada. Se estiver estufada, é sinal que tem contaminação, principalmente da bactéria causadora do botulismo, né? Porque aí ela fica fermentando ali e ela chega a estufar a lata de tanto gás carbônico que é produzido ali. E ela é uma doença muito séria que causa paralisia muscular, podendo levar até a morte. Aí o que o pessoal faz? O pessoal, os pesquisadores, né? O pessoal que trabalha com cosméticos, eles pegam essa toxina que causa paralisia muscular e isolaram e comercializaram. E aí a pessoa faz pequenas aplicações, né? Vai, claro, num profissional especializado. E faz pequenas aplicações com uma seringa nas marcas de expressão e tal, porque dá uma enxadinha e paralisa a musculatura. Então, retira as marcas de ruga e tudo mais. É aquilo, né? Se utilizado adequadamente com o profissional correto, é uma beleza. Agora, se você consumir, aí pode levar à morte. Então, é algo muito sério. E também tem as cianofícies, que são chamadas também de algas azuis, que fazem parte desse grupo do reino monera, né? Bom, então, é isso. Na verdade, a gente já tinha... Já tivemos essa aula presencial, essa aulinha, só pra vocês relembrarem mesmo, né? Só vou fazer dois exercíciozinhos pra gente recapitular um pouquinho, ver se entendeu. Então, um grupo de estudantes conversando sobre a prevenção e tratamento de diferentes tipos de doenças causadas por vírus e bactérias elaboraram os seguintes enunciados. Um, os vírus são acelulares, né? Então, lembrando um pouquinho da aula de vírus, sim, os vírus são acelulares, eles não têm célula, né? Os vírus e as bactérias não possuem metabolismo próprio. As bactérias têm metabolismo próprio, sim. Os vírus é que não. Então, a 1 está correta, os vírus são acelulares, a 2 está errada. Então, correta, por enquanto, somente a 1, né? Três, as doenças causadas por vírus e bactérias não têm cura. Tem, tem. As bactérias a gente trata com antibiótico, né? Lembrando que antibiótico é um tipo de medicamento que ele só é utilizado pra bactéria. Ele não é utilizado contra vírus. E aí, vocês já devem ter ouvido falar que está sendo utilizado, né? A azitromicina, que é um antibiótico pra quem tem coronavírus, né? Quem é detectado com coronavírus. Azitromicina chama o medicamento, né? Que é receitado. Professora, por que que estão receitando esse medicamento se o antibiótico, ele não combate vírus? Pra evitar doenças oportunistas. O que que são doenças oportunistas? São aquelas que as pessoas, às vezes, têm quando elas já estão doentes. Então, imagina, uma pessoa, ela se contamina com coronavírus, então ela já está debilitada. O sistema imunológico dela já está debilitado. Aí, o que que acontece? As bactérias vêm e aproveitam pra atacar o pulmão dela, entendeu? Então, ela, às vezes, acaba morrendo por causa disso. Então, a azitromicina, ela é um medicamento que está sendo receitado, não porque ela combate o coronavírus, mas porque ela evita que outras doenças acabem contaminando a pessoa, né? Então, a 3 está errada, né? As doenças causadas por vírus e bactérias não têm cura? As bactérias têm, né? 4. As bactérias são seres parasitas obrigatórios. Não, existem bactérias de vida livre, né? Os vírus é que são parasitas obrigatórios. As bactérias, não. E 5. As bactérias são microscópicas. Verdade, né? Ainda bem, ninguém nunca viu uma bactéria andando por aí, né? Elas são microscópicas e ainda precisa de uma lente de aumento muito boa no microscópio pra conseguir visualizar essas bactérias. Então, correta 1 e 5. Alternativa E, de Eu Vou Conseguir Entender Biologia Mesmo Com Aula Remota! Pessoal, então é isso. Vou passar uma lista de exercícios. Na verdade, já passei. Vou passar de novo. E, qualquer dúvida, estamos aí. Tá bom? Beijinho. Tchau. 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 Tchau.